Para que você entenda a diferença entre a distribuição de lucro e a retirada do ProLabore. O ProLabore é aquele salário mensal do sócio, o dono da empresa que está ali trabalhando para que a empresa tenha andamento e tenha um lucro posterior. O lucro é algo que ocorre sempre no final do ano. Então você trabalha o ano todo, tem todo o seu faturamento, a sua retirada de ProLabore. No fim do ano, quando a gente faz o encerramento da sua escrituração contábil, a gente vai apurar o que de fato foi lucro da sua empresa. Então a sua empresa em 31 de 12 teve um lucro. Caso você tenha impostos em atraso, esse lucro não pode ser repassado aos sócios com isenção de imposto. Então caso o sócio retire um valor qual é lucro, porém tem impostos em atraso, a Receita vai tributar. Receita, INSS, então você vai ter que pagar imposto sobre isso como se fosse um ProLabore. Então mantenha os seus impostos em dia, faça a retirada do ProLabore, mesmo que seja do valor mínimo, e lá no fim do ano, quando encerrar a contabilidade, a gente vai poder fazer essa distribuição de lucro com isenção do imposto de renda. Então no imposto de renda vai ter um campo específico que você vai lançar esse valor, que é diferente do ProLabore. Então é isso, você vai fazer todo mês o seu ProLabore com o departamento fiscal e somente no início do ano seguinte, quando a gente conseguir encerrar a escrituração contábil da sua empresa, a gente vai poder apurar o seu lucro e passar o seu informe para o imposto de renda.